Ronaldo é luz, é raio estrela a marcar, Ronaldo põe Portugal a ganhar. Ronaldo é sim, nunca diz que não, Ronaldo marcou um golaço agora pela seleção. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, ele o Ronaldo rematou clucado, num gesto de craque, não há quem enganar. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo, olhando pra vocês, Ronaldo agora está sorrindo. Tchau, abraço.